O flagrante do tráfico de drogas em plena luz do dia na Praça Princesa Isabel, no centro da maior cidade do Brasil, foi gravado por policiais à paisana e infiltrados na Cracolândia. O bandido que aparece de boné e máscara no queixo, vendendo pedras de craque, junto com outro suspeito, está entre os 36 traficantes mais procurados pela polícia no maior ponto de comercialização de drogas da capital paulista. Natena, nesse ponto da praça, a gente vai mostrar agora uma imagem que chama muito a atenção. Olha só, vou pedir para o Rogério Nascimento mostrar os atiradores do GER, Grupo Especial de Reação com o Blindado. Primeiro, vieram essas tropas especializadas de confronto da Polícia Civil, Polícia Militar, e dominaram a praça. E depois, em seguida, começou a revista com os guardas municipais e a Polícia Militar. Esta etapa da Operação Caronte é a maior intervenção de segurança pública já feita até agora na Cracolândia. Mais de 600 oficiais fazem parte da Força Tarefa Integrada, com o apoio da GCM Canil, com cães farejadores, tropas especializadas das Polícias Civil e Militar. Até no ponto de revista, as pessoas foram colocadas aqui aos pés do monumento, olha só. E agora acaba de ser encontrada aqui essa mochila com muito dinheiro trocado, a característica do tráfico de drogas, pedras de crack, pinos de cocaína. Os policiais estão contando aqui para ver essa quantidade apreendida. Aqui é uma banca típica, né, que é encontrada aqui no centro da Cracolândia, desse local, dessa praça, no meio dessas barracas, onde eles fazem a mercância aqui da substância, ali são pedras de crack. A contabilidade, algumas anotações, e isso é o que a investigação já vinha mostrando. Tem vários presos, os vídeos comprovam isso, mostram eles vendendo a mercadoria, recebendo, está aqui a prova, o dinheiro. Então, assim, o trabalho de inteligência veio como base a nossa ação de hoje, reforçou e confirmou tudo o que foi levantado. O tráfico que estava se escondendo atrás do usuário.